Bom, nós seguimos falando de economia aqui no RIC Notícias de Iaparaná para te contar que os investimentos no exterior cresceram 47,5% entre 2021 e 2000, finalzinho ali de 2022, né? Isso mostra que depois da mudança de governo, os investidores optaram por aplicar o dinheiro fora do Brasil, com medo justamente da instabilidade econômica. Aqui no estúdio com a gente, para ajudar a entender todos esses dados que vêm do Banco Central, estamos com a especialista em investimentos, assessora de investimentos, a Regilaine de Arruda. Ela vai conversar um pouquinho com a gente. Bom dia, Regilaine, seja bem-vinda ao RIC Notícias de Iaparaná. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes também. Bom, eu já começo te perguntando se na prática, no dia a dia e ao lado dos investidores brasileiros, vocês já estão acompanhando também essa mudança de perfil. As pessoas estão preferindo investir no exterior ao invés de empresas aqui, nacionais? Sim, a gente acompanha, assim. Na verdade, na minha rotina, já faz parte do investimento internacional. O que mudou agora é que ele está mais democratizado. Durante muito tempo, investir internacionalmente estava reservado aos grandes patrimônios. As pessoas que tinham lá mais de 10, 15 milhões, milionários grandes, né? 10, 15 milhões, muito mais. Grandes fortunas. E isso sempre foi muito complicado, muito distante. De alguns anos para cá, isso vem se democratizando e o acesso está mais fácil. Então, isso contribui também. Sim. Geralmente, no final do ano, o último trimestre do ano, é um trimestre que existem mais remessas mesmo. Esse volume, normalmente, ele aumenta. É comum isso acontecer. E agora, com toda essa democratização, todo esse falatório do novo grupo político que está, essa questão de mudança de matriz econômica, existe sim uma maior procura. Mas a gente precisa entender, muitas vezes, para que a pessoa não cometa, às vezes, um erro no seu patrimônio, a motivação porque ela está fazendo isso. E diversificar internacionalmente sempre fez muito sentido. O Brasil, dentro do mundo, representa muito pouco no mercado financeiro. Para vocês terem uma ideia, o nosso mercado de renda fixa, no mundo, equivale a 2%. É pouco, né? O mercado de ações, que a gente sempre vê a nossa bolsa, nós temos 400 empresas na bolsa. Se você pega o mercado norte-americano, você tem quase 6 mil, mais de 6 mil empresas listadas entre a bolsa de Nova York, a Nasdaq. Então, são mercados grandes que, sim, é saudável em qualquer portfólio ter acesso. E isso vem democratizando e isso é muito bom para a população porque consegue multiplicar melhor o seu dinheiro. Mas isso é um sinal que o milionário brasileiro, que é o grande investidor, que é quem monta empresas, esse monte de coisa, ele está desacreditando na equipe que aí está e no governo que aqui está? Algumas pessoas, sim. Outras pessoas, não. Simplesmente elas entendem que, geograficamente falando, eu posso, sim, fazer meu dinheiro crescer a longo prazo, tanto em outra economia. Entendi. A gente tem vários riscos para gerenciar em um portfólio de investimentos. São riscos de crédito, como, por exemplo, aí você pega uma questão de lojas americanas, que está na moda agora, você tem risco de mercado, de uma empresa, e você tem os riscos políticos. A gente aqui no Brasil, a política, ela costuma influenciar muito o mercado financeiro, mais do que em outros países, mais do que em países desenvolvidos. Então, a gente tem, sim, uma, eu chamo de uma pimentinha aqui, que é a questão política, que interfere demais. O nosso país, ele não é, assim, tão maduro a ponto de ter uma independência maior, como ocorre no mercado como o norte-americano. Um banco central independente, como acontece agora, com mandato de quatro anos, isso já é um princípio dessa dissociação? Você acredita nisso? Com certeza, já traz muita segurança para, por exemplo, para a condução da política monetária. E a gente tem duas formas aí de controlar a inflação, né? É o risco fiscal, é a política fiscal e a política monetária. Um banco central independente que consegue conduzir essa política monetária, como vem acontecendo agora, de uma forma daquilo que a equipe que está lá acredita, traz muita segurança para o controle da inflação. Investidor pede segurança, né? Investidor pede segurança. O mercado financeiro, todas as vezes que balança, é quando tem período de incerteza. Quando está num terreno conhecido, e você falou uma coisa muito bem, não tem ideologia, não dá para ter. Eu não posso tomar uma decisão, um analista não pode fazer uma análise macroeconômica de um país com uma tendência, seja para A ou para B. A gente precisa de segurança para saber que terreno está caminhando e saber que decisões tomar. E aí, sobre esse cenário, a gente está repercutindo bastante hoje a fala dos ministros de Estado, aliás, para registrar aqui para a nossa audiência, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, acaba de entrar para participar de mais um painel, está lá no Fórum de Davos, junto com o presidente do Equador, da Costa Rica e também da Colômbia. Se sair mais alguma coisa por lá, a gente traz aqui para vocês. Mas quão imediata... Ah, vai. Isso você espera. Algumas coisas vão sair. Mas quão imediata é uma repercussão do mercado financeiro frente a essas falas turbulentas dos líderes políticos? Depende do contexto e do nível ali do que ele está falando, né? Tem muita coisa que o mercado financeiro já aprendeu que nem dá bola. Despreza, né? Não adianta, tem que ignorar. Mas quando é alguma coisa assim que possa ter algum impacto estrutural e aí mexer mesmo com essa segurança, por exemplo, hoje o que a gente monitora muito, o risco fiscal. Um governo mais de esquerda tende a gastar mais, porque ele tem uma maior... Esqueci o termo agora, mas ele interfere mais na economia de um país. É interferência mesmo, né? É uma interferência. Ele tem isso. Ah, o poder do Estado, né? Isso, ele aumenta a máquina. Mais oneroso, né? E aí esse governo vai precisar se financiar de alguma forma. Ele gera incerteza. A discussão agora tal teto de gastos que já caiu e até abril o Haddad vai trazer aí alguma outra forma de ter esse teto. A gente precisa ter essa responsabilidade fiscal. Então, se não tiver, a gente acaba tendo um país gerando mais inflação. E é isso que a gente vem monitorando agora, porque a gente precisa de inflação baixa, para a taxa de juros cair, para o empresário voltar a investir, ter condições, se sentir num ambiente propício para gerar empregos, para contratar pessoas, para crescer indústria, enfim. A gente precisa ter esse ambiente. E o fiscal é essencial ter esse controle. É isso, né? A gente tem que olhar... A gente quer ser heterodoxo demais, às vezes, na economia e não precisa. Você tem as coisas ortodoxas, o tripé macroeconômico, você tem a parte fiscal, você tem a parte monetária, você tem controle de inflação. São coisas básicas. Você não precisa mexer nisso. Você pode ser heterodoxo em outros pontos, mas não naquilo que é básico da economia. E tem um problema, que esses cuidados, eles muitas vezes são medidas que não são populares. E isso causa, aí começa, de repente, se você vai num controle muito rigoroso, não vou manter o teto de gastos, vou não sei o que, você vai ter que cortar custos de alguma forma. E no Brasil, a gente tem um problema sério. Todo mundo sabe que tem que cortar custos, mas ninguém quer cortar na própria carne. Então, vem, começa a lobby, começa muitos grupos. Então, a gente tem um problema bastante complicado aqui. A senhora acha que o mercado financeiro está disposto? Porque nós temos um teto de gastos que vem de 2017, quando assume o governo Michel Temer. Ele cria essa regra fiscal muito severa, que você não pode estourar. Mas já foram criadas cinco emendas constitucionais desde então, para quebrar o teto de gastos. Ele existe, mas não é cumprido. A senhora é a favor, porque aqui no Brasil é por emenda constitucional. E aí você tem a jogatina política por trás disso, para mudar, que é um perigo. Em outros países, há o teto de gastos. Não, na Inglaterra tem, mas uma lei ordinária, você consegue fazer essa transformação. O mercado financeiro olha com bons olhos uma nova regra fiscal, que não seja tão amarrada assim, que possa ter uma flexibilização, mas que ainda mantenha um algo para se seguir? Como o mercado tem visto isso? Eu acho que o mercado sabe que a gente teve gastos e, de qualquer forma, teríamos que extrapolar esse teto, porque a pandemia acabou afetando muito as coisas. Foi um momento com potência típico e emergencial. Mas o mercado sabe que não basta mexer no teto. Você precisa fazer reformas estruturais importantes e é isso que se espera de um governo. A gente precisa encarar uma reforma administrativa, precisa encarar uma reforma tributária. O empresário precisa estar num ambiente menos complexo para atuar. Por que tantas indústrias, às vezes, vêm no Brasil, vão embora? Pela complexidade disso. Então, a gente precisa ter várias coisas andando em paralelo. Não é só o teto de gastos, não é só flexibilizar, que, aliás, se for só por esse caminho, não vai ser bom. Mas a gente tem que olhar reformas e aí a gente precisa de um governo com coragem de assumir essas reformas. Regilene de Arruda, assessora de investimentos, participando aqui com a gente, ajudando a entender esse cenário econômico do nosso país. Regilene, muito obrigada pela sua participação aqui na Jovem Pan mais uma vez. Eu é que agradeço. Podem convidar sempre. 11 horas e 31 minutos.